Realmente vocês estão nos provocando, fazendo inveja para nós, mas não tem problema. Um dia o isolamento vai acabar e nós seremos corajosos. Mas vocês foram e vocês tinham onde ficar protegidos. A gente aqui não tem, né? Mas deixa eu falar. Álvaro, é... Álvaro, e você, viajou? Ele não tem microfone. Mas acho que ele vai escrever no chat, acho. Tá em branco aqui o Álvaro. Nesse meio tempo, Gabi, você viajou? Eu não. Não? Só da casa para a sala, só da cozinha para a sala, da sala para o quarto, foi? É, tipo, era porque eu não ando de bike, né? Mas eu caminho com a minha mãe, tipo... É... Eu não sei o que eu fiz. Gente, o Álvaro respondeu aqui. Viajei nos meus sonhos, só dormi. Só dormiu. Quase isso. Bom, eu viajei. Nas férias. Eu viajei de casa para o PIAG, do PIAG para cá. Também tive outras notas. Tá? De casa para o médico. É, para o dentista. Eu fui muito para o dentista. Para o dentista. Eu fui, ó, viajei. Olha, fiz várias viagens. De casa para o dentista. De casa para a consulta. E de casa para o PIAG. De casa para o mercado. De casa para o farmácia. Olha quantas viagens eu fiz, tá? Então, ganhei de vocês. Ganhei do Leonardo. Ganhei da Sofia, tá? Eu fui a mulher mais viajada dessa turma aqui. Mas enfim. Eu fiz muitas outras viagens. Às vezes eu consigo competir com você. Mas não viagem, viagem, viagem. Só ir lá com os outros. Olha, com você eu não vou competir. Porque depois você andou meia hora até a casa da Lore. De bike. E teve que voltar para a subida da sua casa. Então, esquece, Leonora. Com você eu não competo. É, mas eu fiz bastante viagem. Se for contar desse jeito. Então, para. Então, a gente não vai nem competir. Gente, bom. Brincamos até agora. Tinha que marcar uma aula. Ao vivo, online, né? Para ver como vocês estavam. Para pôr o papo em dia entre aspas. Saber como foi. Quem conseguiu viajar. Quem não conseguiu. Porque a gente está num período difícil. Espero que vocês tenham conseguido. Se desligar um pouco da escola. Carregado a bateria. Porque é bem aí mais um semestre pela frente. Porque a gente não sabe como vai ser esse semestre. Se vai ser até o 8 de setembro. A gente está com as aulas suspensas. E a gente precisa de três semanas na faixa amarela do estado inteiro. Então, não adianta o ABC. Não adianta só Ribeirão, só Mauá. Só Ribeirão da Serra. Não adianta só a capital. Nós precisamos ter todas as cidades na zona amarela. E aí, isso muito me preocupa. É, Fran, mas eu vi umas coisas na internet que eu fui pesquisar também. Este ano não volta a aula presencial mais. Porque a São Bernardo, São Cartano, São Candré, Mauá. E eu acredito que o Rio Grande da Serra já falaram que não vão voltar. Então, tipo assim, quase o ABC inteiro não vai voltar a aula presencial. É, mas a gente ainda é submetido ao governo estadual, né? É, se o governador for realmente consciente, ele vai saber o que fazer, né? Ele vai ser consciente de que o Brasil não está adepto a voltar a aula presencial. Entre aspas, né? Porque existe alguns... A gente não vai entrar em questão política, mas nosso próprio presidente, ele... É contra a suspensão de aulas, é contra... Mas a gente não vai entrar em política. Mas eu acho que o Dória, ele é muito cauteloso em relação a essa... Esse retorno, colocando em riscos, ou colocando aí os riscos. Ele tem uma equipe que está gerenciando essa questão do Covid. Então, a gente precisa lidar com o 8 de setembro e com a possibilidade disso. E aquilo que a Eleonora falou, eu li algumas coisas, não volta mais esse ano. Então, a gente também tem que continuar essa possibilidade, sem certezas. E, por conta disso, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é essa. O que nós podemos fazer para tornar a aula, essa aula especificamente, durante este semestre, produtiva, gostosa, e que ela venha a somar, né? Venha a somar para vocês, durante esse período de enfrentamento, de toda essa mudança, porque é um negócio que nunca aconteceu. Uma coisa absurda que não aconteceu. Nossa sociedade não estava preparada para isso. Principalmente, principalmente a nossa cultura, que é uma cultura de muita proximidade, de bastante intimidade, de toque, de receptividade. Então, a gente sabe que, para a nossa cultura, o impacto disso é um pouco ainda indigesto, vamos dizer assim. E eu quero saber o que essa disciplina, especificamente, pode abordar, como pode ser utilizado, de que forma ela pode colaborar com vocês nesse período. Gostaria de ouvi-los. Gostaria de ouvi-los. O que a gente precisa cumprir. Na verdade, não é cumprir a apostila, é no sentido de fazer da apostila um almanac, né? Que a gente, palavra cruzada, ou faça palavras que a gente vai fazendo. Não é isso. Não é preencher a apostila. Mas a apostila é uma diretriz para que a gente siga, em termos de assunto, em termos daquilo que precisa ser abordado, de acordo com a faixa etária de vocês. Então, as coisas não tem muito como fugir. Eu posso fugir da estratégia, mas assim, o conteúdo eu preciso administrar. Mas isso não quer dizer que eu não possa abordar outras coisas com vocês. Então, quando eu lanço essa pergunta, Gabi, eu estou fazendo, na verdade, uma pergunta implícita aí. O que vocês esperam que seja abordado neste semestre? E qual a metodologia que vocês esperam para que as aulas fiquem motivadoras? Entendeu, Gabi? É, Prô, eu não sei. Eu gosto das suas aulas. Eu acho que é sempre bem dinâmico. Então, eu não sei o que poderia mudar. Para você, está ok. É isso, Elô? Então, assim, é porque, assim, aí eu acho que já é uma aula só por semana. É pouca quantidade de aula. E é um assunto, assim, que não é tão chato, sabe? Tipo, igual, sei lá, matemática, que eu não entendo nada, sabe? Aí você, tipo, é uma aula que realmente, ah, é uma aula que você meio que espalhece um pouco das outras coisas da semana. Então, para mim, está bom, assim. É, eu gosto do jeito que é, tipo, assim, os jogos, tipo, é igual aquele jogo que a gente estava fazendo. Sim. Eu gosto, tipo, aprender, assim, eu acho que é só a aula bem leve, tipo, a gente nem consegue o que passou. Tá, entendi. Através dos jogos fica mais fácil o aprendizado. Sofia, sugestões? O que você acha que pode melhorar? Pode ser sincero, viu, gente? Não é? Não é pra agradar, não. A gente precisa fazer com que as coisas sejam boas. Pra mim, tá bom, tipo, a aula. Eu gosto da aula, então. Não tem, pra mim, não tem o que mudar. Tá. Léo? É, eu acho que, tipo, pode continuar como estava, fazendo várias gincanas, porque, tipo, assim, por menos eu aprendo de uma maneira bem melhor, mais rápida, assim, com essas gincanas. Tipo, de vez de só apostila, 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 que nem em outras matérias, sabe? Sim. Então, prosseguir com as brincadeiras, com o que é lúdico, é isso? Aham. Alisson, fala pra mim. Ah, pra mim tá bom, assim, com as gincanas. Pra mim é a mesma coisa. Eu aprendo muito mais rápido com as gincanas do que somente com outros métodos. Eu falo, não só com apostila. Sempre apostila acaba sendo muito cansativo. Entendi. Álvaro, escreve aí pra nós o seu ponto de vista. Tô esperando o álbum. Tudo de boa, tá, gente? Pro Álvaro tá tudo de boa, nada a acrescentar. A Lauren já perguntei? Não, né? Eu acho que já tá bom, já. Tipo, eu gosto da aula como tá sendo, que tá sendo mais interativa. Com essas brincadeiras, essas coisas, esses joguinhos. Tipo, não é só o professor que fala e enche a gente de informação. E estimula. E tá estimulando mais pra aprender. Porque, tipo, na apostila, às vezes fica meio entediado, sabe? Meio chato. Porque fica, tipo, muito concentrada em ler essas coisas. E acho que quando interage fica mais animada e mais fácil de entender. Entendi. A aula interativa, é isso. Gabi? Eu? Você falou ou não, né? Falou. Falei. Eu fui a primeira e falei. Você é a que disse que tá ok e por você continuar da forma que tá, né? Uhum. Você falou que estava satisfeita e que por você ficava da forma que tá, é isso? Sim. Bom, gente, eu vou me esforçar muito. Eu não sei se teve revisão de conteúdo da apostila, eu não sei. Por conta dessa pandemia. Do ano passado pra cá, teve uma revisão gigantesca de conteúdo na apostila do nono ano. A apostila do nono ano era um monte de... Vou colocar a divisão, né? Porque era um monte de revistas. Acho que era um nove. Ou dez. Acho que era nove ou dez. Histórias em quadrinhos. Oi? Ah, tá. Achei que você estava falando da pessoa normal. Não. Era um nove ou dez histórias em quadrinhos. E aí tinha que ler toda a história pra se trabalhar o tema. E aí eles enxugaram. Provavelmente devem ter feito uma pesquisa. Os adolescentes, por exemplo, o pessoal do nono ano passado não gostavam do material. Devem ter feito uma pesquisa. E verificaram que os adolescentes não estavam perdendo muito aquilo ali. E aí teve uma revisão gigantesca na apostila do nono ano. E eu não sei como é que vai vir essa... Já sei que as historinhas não vão vir. Mas eu não sei como que vai vir essa apostila, a proposta deles, pro segundo semestre. A minha ideia realmente é continuar trabalhando com a apostila adaptada. Abordar o assunto da apostila. Mas de uma maneira adaptada. Porque eu acho que funcionou. Acho que ficou mais gostoso. Acho que ficou mais leve. Eu não sei quem usou a palavra interativo. Ficou mais interativo. E quando é interativo tem duas mãos. Vai e vem. A ideia era se divertir. Então vocês se divertem. Eu me divirto também. Eu me divirto com a diversão de vocês. Com a tentativa. Com a competitividade. E eu acho que isso é bacana. Faz todo mundo crescer. Então eu pretendo. Lógico que vai ter conteúdo que não dá pra brincar. Como hoje. A gente tá conversando. E aí a gente vai ter que conversar sobre um assunto. Não dá pra brincar. Às vezes a gente vai ter uma emenda de assuntos. Que a gente vai conversar. E aí a brincadeira vai vir, sei lá. Na terceira semana. Mas a gente vai encaixar essa interatividade. Vai ser como a Leona falou. Conversar. Vamos conversar sobre isso. Porque às vezes é muito mais útil do que propriamente. Propriamente. Você, por exemplo. Vou colocar aulas aqui atrás. Fazer tópicos. E explicar. Eu acho que também é mais produtivo o diálogo. Então vai ter essa mudança. Mudança não. Eu fui, na verdade. Todos os professores ao longo do semestre. Eles foram variando a sua metodologia. Até encontrar uma que funcionasse. Eu acho que essa última. Foi a que funcionou melhor com vocês. E é a que eu pretendo manter. Vocês tiveram acesso ao portal Inteligência Jovem. Não passei vídeo pra vocês assistirem? Cheguei a passar? Passo no clésico. Passei. Vocês tiveram acesso? Viram o portal? Uhum. Mas faz tempo, Pro. É, faz tempo. Quando vocês viram, vocês gostaram? Tem memória de ter gostado ou não no portal? Eu não me identifiquei muito, não. Não? Uhum. Mas eu não lembro. Eu sei que... É, é meio complicado. A única coisa que ela me ter feito foi aquele negócio da bola. Sim. Ah, o mapa socioemocional. Foi só isso que você visualizou, é isso? Mas alguém entrou, viu algum vídeo, alguma coisa de lá? Ah, eu vi os vídeos que outras lhes são, sua, né? Tá, mas não explorei nada por livro Contar na Vontade. Não. Explorou o portal. A Gabi não gostou muito do que viu, do que vivenciou. Você gostou, Eleonora? Ah, eu não sei explicar. Tipo assim, eu... Eu gostei de fazer a bola. Eu achei legal fazer. O mapa. Então, o que te chamou a atenção foi o mapa socioemocional. É. Não, isso eu também gostei. Mas, tipo, o vídeo lá que eles estavam lá falando e tal, eu não sei lá. O único vídeo que eu assisti foi do cara da fotografia. Então, eu não sei. Tá. Tá, então, assim, de um modo geral, os vídeos não chamaram a atenção de vocês. O que tem lá, o conteúdo, não chamou a atenção. Sofia, você assistiu ou não? Eu assisti, mas não sei muito não. Entendi. Bom, na verdade, eu entendi já que não é um portal que abre as portas pra vocês. Então, a gente vai explorar as aulas de uma outra maneira. Mas, vamos ver, já que dá tempo? Coração. Deixa eu ver. 11 e 6. 11 e 6. Ah, então dá tempo. Já fiz o apanhado geral, tá? E aí, o que eu quero trabalhar com vocês? E eu acho que o Luciano trabalhou também. Só que ele trabalhou com outro aspecto. O aspecto que ele trabalhou foi aspecto técnico, aspecto artístico, sobre a gestalt. Vocês sabem o que é gestalt, que é aquela composição da figura fundo. E ele trabalhou o ponto de vista artístico, a composição artística. Não foi isso que vocês viram com ele? E aí, inclusive, eu coloquei em um dos testes lá de vocês, no Google Forms lá, um, como é que chama? Um assunto sobre semelhanças e diferenças, que tinha algumas imagens pra vocês identificarem. Vocês lembram dessa atividade, não? Tem alguém que lembra? Eu não lembro. Que ela foi, não foi agora das últimas. Ela foi, lá foi, lá foi, lá atrás. Mas não tem problema, não. Então, o que que acontece? Eu vou abordar um outro aspecto. A composição da gestalt é a relação de figura fundo. E o que que a gente enxerga ali, na figura fundo? Muito da nossa forma de ver o mundo. O que que eu vejo? O que que eu enxergo? O que que tá dentro de mim? Então, o que está dentro de mim me mobiliza a enxergar algumas coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma cabeça, assim, pensamentos meio retrógrafos, não precisa ser velha, não precisa ser uma pessoa de terceira idade. Porque, às vezes, uma pessoa de terceira idade tem a mente aberta, moderna, não é murmuradora, é, assim, uma pessoa agradável pra gente conversar, não é implicante. Porque, às vezes, a gente tem a questão, assim, do idoso, uma pessoa ou chata, ou, sabe, assim, cansativa, que repete as histórias, ou murmuradora, implicante. Então, às vezes, a gente tem esse estigma do idoso. Mas existe um outro perfil da terceira idade. Que é a pessoa disponível, disposta, às vezes, quer praticar esporte, que lida bem com a tecnologia, que faz uso do WhatsApp. A gente tem essa pessoa. Mas existem pessoas que, independente da idade, tem essa postura. Ranzinza, ranheta, chata, que só enxerga as coisas negativas da vida. Então, tem um olhar muito negativista da vida. E tem a outra pessoa que é bem otimista. Então, de acordo com a minha forma de me relacionar com a vida, ou com a minha forma de ver as coisas, é o que eu vejo primeiro na gestalt. Porque a gestalt, ela sempre traz uma mensagem que a gente chama de subliminar. Então, a gente sempre vai lidar com essa questão da gestalt. Então, o que eu vou fazer agora? Ai, eu adoro competição com vocês. Eu amo competição com vocês. Eu vou dividir vocês em duas equipes aí. Eleonora. Eu escolho porque é o nome que aparece aqui, tá? O Flávio tá entrando agora. Vamos lá. Ó, Eleonora vai aqui pelo meu, tá? Lorena. Leonardo. E mudou. A Alison. Quantos vocês estão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A Alison vai ficar um grupo com oito. Não, um grupo com quatro e um com cinco. Um, dois, três, quatro. Já fiz o de quatro. O outro vai ficar a Sofia. Deixa eu ver quem não entrou ainda. A Lorena. A Lorena já entrou. O Álvaro. O Flávio. O Flávio. E a Gabi. Então, o grupo um é a Eleonora. O grupo dois é... O grupo um. Eleonora, Lorena, Leonardo e Alison. O grupo dois. Sofia, Lorena, Álvaro. Flávio, Flávio e Gabi. Bom. Vocês têm a reação aqui, ó. Certo? Vocês têm a reação aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Fazer... Levantar a reação. Tá bom? Eu vou mostrar uma imagem. E a líder do grupo, que no caso é a Eleonora, que foi a primeira pessoa que eu pus o nome. E a Sofia, que foi a primeira pessoa que eu pus o nome. Responde ou... Levanta a mão aí, tá? Responde ou passa a bola pra alguém do grupo. Tá bom? Então, eu vou colocar a imagem pra vocês. O que é enxergado. São duas coisas que são enxergadas. No que eu vou colocar agora, tá bom? Peraí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Se eu não compartilhar, vocês não vão ver tudo nenhuma, né? Aí vai ficar um pouco difícil. Que fico. Rapidamente. Que fico. Vamos ver. A imagem que vocês têm aqui, ó. Não vi quem levantou a mão primeiro. Eleonora ou Sofia? Uma tem que levantar a mão. Vai, vai, Eleonora. Tá bom. Vale essa mão aí. Eleonora, você responde ou uma pessoa do seu grupo responde? Eu respondo. Eu tô vendo um cara com uma barba enorme e sobrancelha grossa. Um cara com uma barba enorme e sobrancelha grossa. Tá em uma outra imagem aí também. Eu sei que é um bicho do lado esquerdo. Eu sei que é um bicho, mas eu não sei qual que é o outro. Pera, o que a gente pode fazer? Eu não tô entendendo. Como que é pra fazer? Tem que levantar a mão e responder o seu grupo. Ou pra responder. Quem levanta a mão primeiro, mesmo que a pessoa... A minha câmera não pega. Eu não gostei. Por que a sua câmera não pega? Não sei também. Minha câmera é do... Esse notebook tem problema. Ai, que saco. Ai, gente. Eu quero levantar a minha mão. Não, na verdade, quem levanta a mão é a Eleonora ou Sofia. Sofia, pelo amor de Deus. Mesmo que não saiba, ela tem mais membros no grupo. E o grupo pode responder. Tá bom? Eleonora, falta mais uma imagem aí. O bichão? Não, Eleonora. Tem uma que salta. Porque são duas imagens. A figura e o fundo. Você identificou uma. É um bicho. A Lorena tá coçando aí pra falar. Lorena é do seu grupo? Fala, Lorena. A Lorena é do meu grupo. Ó, eu acho que eu tô vendo esse bicho que você tá vendo. Mas, ó, primeiro eu vi um homem barbudo pra cá. É. E um outro cara virado pra lá. Ok, aqui, ó. Vamos ver. Ah, pode pá. Tem até barbinha aqui, ó. Verdade, ó. Tipo hippie. Tá bom? Então, a gente tem... Eu tô vendo um passarinho ali, ó. Eu também tô vendo esse. É, um passarinho. Eu não vi nenhum cara, não, hein? Ó, ó. Vamos lá, o cara. Pronto. Vamos acabar com a competição pra ver a percepção, tá bom? Vamos treinar aqui, ó. Ó, então a gente tem um idoso aqui, ó. E o cara, e o outro cara. Ó, a sobrancelha grossa do idoso. Aqui é o perfil dele, assim, ó, o nariz, tá vendo? Os olhos estão ocultos, como se tivesse uma sombra. Aqui é como se tivesse um bigode, uma barba. Aqui é a boca do idoso. Deste lado, a gente tem como se fosse uma pessoa com hippie, uma pessoa moderna, com a barba comprida. Inclusive, tem alguns que põem até elastiquinho aqui na barba. Não sei se vocês já viram. É, aquelas tranças na barba. Isso. Aqui a gente tem uma ave, ó. Tá vendo? Uhum. O passarinho é como se quisesse voar. No todo, a gente tem uma perspectiva do mundo, tá vendo? Uma bola que a gente não sabe especificamente qual é o território que tá sendo representado. Mas não deixa de ser uma perspectiva no planisfério. O que mais? Alguém tá vendo mais alguma coisa? Eu não tô vendo mais nada. Vocês viram quantas coisas são possíveis de serem vistas? Mas cada um viu, de acordo com a sua percepção. Por exemplo, bateu o olho e viu o idoso. Alguém viu o jovem moderno aqui. O Léo de cara já viu a ave. Cada coisa que foi vista aqui tem relação com o mundo interno da pessoa. Ah, acho que fala pra poucos minutos pra gente, tá vendo? O Álvaro falou que tem mais um cara de ponta cabeça. Como assim, gente? Ah, tem mesmo. Olha aqui, ó. De ponta cabeça, ó o nariz aqui. Tem mesmo. Olha aqui, ó. Caraca. A cabeça meio aqui, sabe? O cabelo que eu tinha antes, que eu tava antes de rar. Se você virar a tela, tem dois caras. Tem mesmo. Tem dois caras. Um de cima e um pra baixo. Aqui, ó. Esse tá com o rosto virado pra cá. Isso. Esse tá com o rosto virado. Também tá com o rosto virado pra cá. Isso. Mas quando você... É isso daí mesmo, Prô. Isso aqui, ó. Tem esse outro lado. A boca e o queixo, como se fosse aqueles queixos proeminentes, ó. A parte de baixo do passarinho, ó, é o que forma o queixo. Ah, Prô, doeu as minhas vistas. Doeu as vistas. Doeu os seus olhos? Doeu os seus olhos? Meu, minha biografia aumentou 3 graus já. Ó? Ô, Prô, é tipo... Eu não sei se você tá vendo a mesma coisa que eu. É o que você tá falando a mesma coisa que eu. Que eu tô pensando. O que você tá vendo, careca aí? Não sei se eu fechar. Não vi nem o careca. Porque esse aqui... É o careca. Esse aqui não é o careca? Não, esse aqui o cabelo... Lembra o meu cabelo como que tava? A Chanel? Chanel e com volume. É, tá vendo? Aqui, ó. É como se fosse uma pessoa que usa o cabelo... Um homem que usa o cabelo Chanel com volume. Eu tenho a paz de aluno lá. Esse aqui, o cabelo não tá muito claro. Não tá muito definido, ó. Tem uma parte do cabelo aqui, mas essa parte de cima não está definida, ó. Do cabelo. Entendeu? Aqui tá definido o perfil, mas não definido o cabelo. Vocês viram ou não? Eu vi. Viu? Então tá, ó. Vou estopar aqui. Aqui, ó. Vou estopar. Vocês viram quantas coisas a gente é capaz de enxergar? E não só de enxergar. O que cada um enxergou tem a ver com o seu mundo interno. E quantas coisas a gente, convivendo com os outros, a gente é capaz de enxergar. Por exemplo, o Léo falou assim, eu tô vendo um pássaro. Eu não tinha visto pássaro. Eu fui procurar o pássaro depois que o Léo falou. Então, a minha... E quem viu o bichão que eu vi? Não, eu não vi ninguém. Eu vi, amiga. Eu tinha visto o bichão. Eu pensei que era um cara. Eu pensei que era um bichão. Então, o Álvaro tá colocando assim. Se você passar só no cara... Ai, cadê? Tava aqui, ó. Se você passar... Eu vi dois. Eu vi dois caras e um pássaro tem um cara mais de ponta cabeça. E se você passar só no cara de barba, parece que ele tá de cabelo preso. Não sei como fazer. Aquilo que a gente recebe, aquilo conta como crescimento pessoal. Tudo bem, gente? Faltam um minuto e meio. Algum comentário? Não. Não. A Eleonora tá em dois movimentos aí. Tá com a percepção dela de celular e na aula. O meu gato tá aqui. Ai, Bruce. Pronto, tá bem? Meu gato não é essa, mãe de mim. Ela compartilhou a percepção dela. Porque a outro lado da percepção dela compartilhou conosco. Mais algum comentário, gente? Além do gato lindo, que é lindo mesmo esse gato aí da Eleonora. Eu enroço o saco dele. Aí ele foge de mim e eu pego ele e fico esmagando ele. É por isso que ele não gosta bem de mim. Pois é. O que será? Ó, falta menos de um minuto. Eu vou encerrar a nossa reunião, como o Zoom chama, agora. E a gente se vê na próxima aula via Zoom. Tá bom? Beijo. Boa última aula pra vocês. Beijo, Álvaro. Que só tá podendo escrever aqui. Beijo, tchau. Beijo, Léo. Beijo, beijo. 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 Obrigado.